Música Fala galera, eu estou fazendo o vídeo de um jogo de cá O nome dele é Everrun E quem quiser assistir e se inscreve no canal, deixa o like Não se esqueça de deixar o link Cuide de seu guardião para criar rastros mágicos exclusivos Tudo novo Então pessoal, quem está assistindo, eu vou falar agora Bora lá para o vídeo Música 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 Olha gente, já está tudo pronto, agora eu vou para a corrida Música Música Lírio nasceu no coração da floresta E é tão parte dela, quanto a própria sempre viva Nossa, eu estou muito rápido Eu estou muito rápido Nossa, é tão rápido que eu estava a gente Acabei acertando Acabei acertando Meu pai me fez acertar, agora eu só estou com um coração Música 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 Oi pessoal Música Ah, vai ter carapula Música Não, mas eu perdi ele Música Perdi Vou tentar de novo Vou salvar minhas vidas com o vídeo Música Música Ah, gente, isso é um anúncio Foi sem querer que eu não sabia Sem querer essa besteira Mas aproveita e quer assistir Não sei porque eu fiz essa besteirona Música Música Ufa pessoal, deu para tirar o som, finalmente Música Peraí Pronto Música Ó, já acabou Música Ó, gente Música Vamos ver Esse é o meu fone nos oferecendo ao jogar Música Ó, pronto Foi isso Música 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 Gente Música 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 Gente, peraí, eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi um cavalo. Gente, assim jogamos no avião. Por que vocês não baixam? Ó, gente, meu pai abaixou um pouquinho, mas ainda dá pra ouvir, né? Ele abaixou mais um pouco. Quanto vai ter em velocidade? Ah, não, 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 não. Nossa, tá batindo bambu. Ó, gente. Ó. Ah, esse aí eu... Cadê que isso tá? Ó. Nossa, eu dei um pulo bem alto. Ó, consegui três corações. Nossa, mas perdi um. Não, perdi. E voltei com o coração. Ó. Ó, pessoal, não dá. O guardião está sem energia. Volte ao estábulo dele para alimentá-lo. Ai, gente, agora eu vou botar por esse estábulo do cavalo para eu alimentar ele, porque ele ficou querendo em velocidade. Canção ele. Eu vou testar armaduras. Pera aí, gente, vou ganhar um negócio grátis aqui. Pronto, gente, tirei o problema do anúncio. Acho que vai demorar um pouquinho, gente. Hoje a gente vai ter que esperar um pouquinho esse negócio. Tá acabando o anúncio. Não, papai. Ah, gente, eu ganhei um negócio grátis. Ué. Ah, gente. Nossa. Cuide de seu guardião para criar rastros mágicos exclusivos. Um rastro mágico agora seguirá o guardião durante sua próxima corrida. Toque aqui para começar sua corrida. Pera aí, eu tenho que alimentar ele, pessoal. Vou alimentar uma maçã. Pronto, agora eu vou dar cenoura. Pera aí, pessoal. Aqui. Cenoura. Milho. O guardião bem alimentado ganhará um impulso de velocidade durante sua próxima corrida. Muito bem, gente. Agora ele já está pronto para ir. A pessoa só tem certeza que eu vou ganhar. Regisado. O guardião recebe um impulso de velocidade. Velocinho. O que ele nasceu no coração da floresta. E é tão parte dela quanto a própria super-vível. O que ele nasceu no coração da floresta. Olha, gente. Esse jogo aqui é muito legal. Olha, gente. Já está em outra fase. Agora eu estou escorregando, pessoal. Agora eu estou escorregando, pessoal. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.